Tá filmando? Uhum Nossa, vocês estão encontrando o Thor Que lindo que você tá Cadê, moleque? Cadê, moleque? Olha aqui o Thor Olha aqui o Thor Ai meu Deus do céu Saudade, moleque Ai que amor O que foi? Tá bom Nossa, gente Meu Deus, tá bom, tá bom Tá aqui Tá aqui Ei Ei Meu Deus Eu vou de Thor Oi, Matheus Dó? Ai, tá aqui, tá aqui Ai, tá aqui Ele tá diferente Ele tá adulto Tá Tá, tá moço? Ei, meu amor Ai, que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Nenhum Que saudade de você Que bom prazer Morda, doutor Tá Oi, Matheus Tudo bem? É filho Que eu assista aí, viu? Oi, menino. Já te conheço um pouco. Nossa, o melhor é que isso é diferente. Eu tô grande, eu posso. Por que você tá quieto? Eu tô moço. Eu tô vendo aqui. Ele teve uma reação diferente? Ele teve uma reação diferente? Você achou? Não, não. Não, não. Tira, né? É. Dória, Dória, Dória. Você não tá sem palavras. Dória, Dória. Dória, Dória, Dória. Ele tá sem palavras. Dória, Dória. Tá falando mãe ou por ele? Eu tenho que te dar dois. Eu quero falar mãe por você, você seja por mim. Dória, Dória. Dória, Dória. Dória, Dória. Dória, Dória. Pera Thor, Pera Thor, meu Deus que coisa mais linda, meu Deus do céu. É o Yorkshire, esse vídeo. Gente do céu, oi? É o Yorkshire. Todos estão vendo aqui. Pera aí Thor, pera filho, pera. Já vamos para trás agora. Gente do céu, meu Deus do céu, que paraíso. Ele já, de normal, ele é ciumento. Pega o meu, agora ele é louco. Agora ele é louco. Olha, você está lindo, nossa, meu Deus do céu. A orelha é caralho. É, ele está adulto, ele está adulto. Ele está com aparência de adulto. Falando sobre criança, né? Desculpa, viu? Desculpa ter sombrio. Ele está contente. Está contente também, filho? Vamos fazer. Ganhou outra família, né? Não é verdade? Desculpa. Pera, eu quero o Thomas, nossa senhora. Meu Deus do céu. Vanessa, por que ele estiver aqui? Tá bom, tá bom. Deixa eu apertar. Vem, vem. 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 Tominha, vem lá. Olha aqui, gente. Olha o Thomas. Ele é assim mesmo, não é? Ele é bem louco. Thomas, vem aqui, moleque. Gente do céu. Éально. É?